Novo facelift, MK2, basicamente eu vou fazer um facelift só pro carro ficar mais barato de produzir, tá? Eu não vou modificar nada, eu só vou deixar o carro mais barato de produzir, basicamente é isso. Talvez o motor seja legal a gente fazer um facelift também, o problema é que se a gente faz um facelift no motor... Na verdade eu vou tentar, vou tentar fazer um facelift no motor, tá? Vamos fazer assim, ó, New Engine Facelift, Clone Variant e daí a gente mexe nesse clone aqui, ó. Daí vai ser o MK2 aqui, tá? Vou entrar nele, vou entrar nele aqui, editar e vamos basicamente, eu vou colocar o catalisador nele, né? Colocar aqui esse Exaust Reactor aqui, que vai melhorar a nossa questão de emissão de poluentes aí, pra gente conseguir passar ali nas normas de emissão, né? É, a confiabilidade já melhora por si só, né? Só por a gente fazer isso aqui. E agora a gente tem que ajustar aqui o Escape, né? Colocar o tamanho adequado aí, 3 polegadas eu acho que é bom aqui pra gente. Inclusive aqui o... quanto que tá de ruído? 28.5? É, pode deixar assim mesmo, tá tudo certo. É, questão aqui de materiais de construção, já tá tudo certinho, aqui pode deixar 80 que tá bom, aqui já pode diminuir isso aqui, ó, porque a gente ganhou aí um pouco de... Durante esse tempo todo aí a gente ganhou um pouco de desenvolvimento de materiais, né? Digamos assim. Então o motor ele acaba... você acaba podendo desenvolver o motor aqui um pouco mais tranquilo quanto a isso, ó. Dá até pra retardar um pouco o ponto de ignição, avançar um pouco o ponto de ignição, né? Colocar 20 de mistura. Não, deixa 25 mesmo. Aqui dá pra baixar um pouquinho a qualidade também, ó, nada muito agressivo. E agora dá pra subir um pouquinho a compressão, né? 15.5 aí. Talvez subir um pouquinho o perfil do comando. Olha, a gente ganha muito, mas muito mesmo de potência. Só subindo um pouquinho aqui, ó, o perfil do comando, né? Então eu vou vir aqui na parte de baixo, vou aumentar 2 a qualidade dele. E vou subir um pouquinho mais o perfil do comando pra gente ter um motor bem mais potente aí, vai. Com a 15 de eficiência. Ainda tá boa a eficiência, a potência aumentou bastante. É, então ficou bem bacana isso aqui. A gente tá com dois carburadores, é necessário, realmente é. É, aqui agora tem que fazer as correções aqui, né? Porque eu mudei ali o tamanho das paradas ali. É, o combustível unleaded, né? Ele tá começando a entrar em uso, só que ainda não tá bacana, tá? Tá melhor pra ficar com o leaded ainda por enquanto, né? Com o combustível com chumbo aí, tá melhor por enquanto. Vamos ver essa belezinha aqui. Show de bola, hein? Tá com o exhaust reactor aqui, tá? Esperar aquecer o exhaust reactor aqui. Vamos ver, ó, a emissão de hidrocarbonetos abaixando. Interessante. É, ele só melhora a emissão de hidrocarbonetos, pelo que eu estou vendo aqui, né? Aparentemente, ele só melhora a emissão de hidrocarbonetos, ó. Se eu socar aqui o pé, ó. Opa, deixa aqui embaixo que ele tem muita emissão de hidrocarbonetos, ó. Ó, 1.5, né? E vai abaixando a emissão de hidrocarbonetos, ó. Então, basicamente, aqui seria mais interessante deixar a mistura um pouquinho mais rica, né? Já que ele melhora a sua emissão de hidrocarbonetos. Eu vou colocar 35 aqui. Acho que tem uma mistura um pouco mais rica, né? E aí, talvez melhorar um pouco mais aí, ó. Tá 1.05 de lambda aqui. Então, eu acho que não vai gerar muito óxido de nitrogênio, não. Porque eu não sei, aí, quanto mais seco o seu lambda, né? Acima de 1, ele costuma gerar mais óxido de nitrogênio na queima. É, então, isso não é legal ali, por causa do reator ali, né? Um bagulho só que reage ali na separada. Então, não é interessante. É melhor a gente conseguir fazer ali mesmo um... Uma mistura um pouco mais rica, que daí a gente emite mais combustível não queimado, né? Hidrocarbonetos unburned ou não queimados. O pessoal chama assim, né? Bom, aqui basicamente agora o preço tá muito bom do carro, né? A gente tá com algumas penalidades aqui, como a idade, a baixa confiabilidade. Vamos trocar aqui o motor. Vou colocar aqui um motor já existente, que vai ser o Hexa Power MK2. Ele está ready for sing-off, tá pronto pra produção. É, agora a gente já perdeu aquela penalidade que a gente tava por baixa confiabilidade. Porque o motor é muito mais confiável, ele tá muito mais desenvolvido. Acabamos também perdendo um pouco de... De fuel economy aqui, né? Economia de combustível. Nada muito grave, não. É, o que eu queria ver aqui, se ele tá passando nas normas de emissões aqui. Tá passando na UES1 só. É, bem mais ou menos, né? Podia ser bem melhor isso aqui, mas tudo bem. É, Femme Utility, né? 4x4 aqui não ajuda muito, não. Então eu só vou dar uma ajustada aqui na relação de marchas, tá? Pra ficar melhor aí a parada. 146, 148, 150. Relação de marchas tava bem bagunçada por algum motivo. Ah, câmbio de 5 marchas. Olha só a coisa interessante que a gente consegue colocar aqui. É um upgradezinho que dá pra fazer aí, né? Acho que vale a pena, hein? Vale sim, ó. Não muda muito o preço, então vale a pena pra caramba. Colocar um câmbio de 5 marchas no brabo aqui. Clutter de LSD. No. Manual Locker. No. Open. Diferencial aberto. Aqui pneus radiais, né? Dá pra fazer esse upgrade aí. 152, 146, mas daí tem que mexer aqui na largura dos pneus, né? 151, 155, ó. 156, 155. Beleza. 190. Pneus já tão ficando mais largos já, né? Nada de pneu linguicinha mais não, hein? O negócio aqui tá ficando doido. Vai dar pra jogar o pneu lá mais lá pra dentro, né? Porque senão também vai ficar meio bizarro aqui. Inclusive na frente parece que o pneu é mais pra fora, por padrão. Jogar mais pra dentro. Aí 156. Roda de magnésio não. Disco sólido? Isso aqui é um baita de um upgrade aí, hein? Saída... E pro disco, né? Freio a disco aqui vai ser bem melhor, cara. Beleza. Conseguimos aqui 158.3 aqui no turning de freio, né? Ficou bem melhor aí. Talvez um assoalho desse aqui. 16... 158. 163. 151. Acho que não compensa. Compensa? Talvez, né? Então, né? Tempo de engenharia... É, talvez. Compensa esse aqui, ó. O outro não. 159. 161. Baixar o break airflow aqui. Freio a disco, não precisa de tanto airflow assim, né? 161.1... Nossa! Nove lugares ele ganha ali. Ó, vamos deixar... Mais tranquilo aqui, né? Oito lugares, tá bom. 161. 158. 16... 162. Colocar o rádio mais básico. 153. Aqui, 153. 160. 160 também. O interior premium é o que encaixa melhor aqui. 159 com hydraulic ball. Mas aqui, 161. Segurança avançada dos anos 60. 160. 166. 162. Pode ser standard aqui, né? Acho que a avançada vai acabar sendo melhora. 167. É, vamos de segurança avançada, então. 168 aqui, a suspensão progressiva. Vamos deixar progressiva, então. Beleza. É, já temos o... Aí, a nossa versão wagon melhorada aqui, né? Agora, bora melhorar as outras versões aí do carro. Primeiro, versão van aqui. Aí, vamos também trocar o motor, tal. Fazer os ajustes. É, vamos ver aí como é que vai ficar. Motor mais forte, tal. Bem bacana. 171. Temos em heavy delivery aqui. É bom, né? É bom. É, vou dizer que é bom, mas dá pra melhorar, né? Com certeza dá pra melhorar aí. Então, bora procurar esta melhora aqui, né? Talvez um câmbio de 5 marchas. Temos 171, 172. Melhorou. 173, ó. Tá melhorando ainda mais quando reduz aqui. 173.6. Acho que isso aqui é o melhor que dá pra chegar. 173.6. Bom demais. O diferencial que melhor se encaixa é mesmo manual locker, né? Então, vamos deixar ele. Que a qualidade dá pra reduzir. É, pneus. Dá pra colocar um pneu radial, tá? E aí, aumentar aqui o tamanho dele, né? A largura. E ver se ele fica melhor. Provavelmente vai ficar. Está ficando mesmo. Aqui é o 9.0. A melhor largura. É, talvez trocar o composto de pneu. Pneu utilitário, ele tá se encaixando muito bem aqui também. Como não tem tanta diferença, eu vou deixar o médio mesmo. É, melhor aqui pra este momento. Colocar a roda mais pra dentro aqui, né? Porque senão fica pegando ali fora. Aí fica zoado, né? Disco sólido. É, temos aí uma melhoria leve, mas temos. Aqui disco sólido também, 1.68. Deu uma piorada, mas se a gente diminuir a força aqui, ele melhora. 1.71. 1.7. 1.2. 1.5. Aí, temos um melhor equilíbrio aqui. Agora dá pra colocar uma pastilha mais suave, que tá melhorando aqui a frenagem aqui, o desejo da galera pelo carro aí, né? Colocar um freio de dois pistões aqui. 1.76. Deu uma melhorada, hein? Colocar dois pistões, olha aí. Custa nada. Beleza. Temos aqui 1.76.4, muito bom. Aqui é esse assoalho mesmo. Aqui o Cooling Airflow dá pra diminuir o Brake Airflow, na verdade. Diminuir bastante aqui, que tá melhorando a situação do carro, né? 20 de Brake Airflow é uma configuração bacana. 177, se eu colocar três assentos fica 171. Se eu colocar dois atrás fica horrível. Então vamos deixar dois assentos mesmo. 177, interior básico 173, interior premium 180, interior básico é o que se encaixa melhor. Rádio AM básico, 177, AM básico ele melhora, vai pra 178. Então vamos colocar o básico, né? Sou bobo nem nada. Hydraulic Ball, talvez. Não. Não melhora nada. Segurança dos anos 60, melhora pra caramba, hein? 178, não pra caramba não, melhora só um pouco. 178, segurança avançada dos anos 50 ou básica dos anos 60? Avançada dos anos 50, 51. Olha, eu vou colocar a básica dos anos 60 porque ele fica mais barato. Então vai ser mais interessante. O resultado final é o mesmo. 178, aqui 183.5, deu uma melhorada. Então vamos deixar a suspensão progressiva, beleza. E agora vamos pra última variante aí, que é a picape, né? Nossa picape zona cabulosa aqui. Vamos tentar melhorar ela também, hein? Primeiramente vamos trocar o motor, colocar o MK2, o cabuloso. Aí, 86 cavalos, top demais. E agora já vamos pra parte do câmbio aqui, né? 224, se eu colocar um câmbio de 5 marchas, 227. Bom, então vamos deixar aqui o câmbio de 5 marchas, né? Que deu uma melhorada boa aí na situação. Dá uma melhorada aqui no espaçamento entre uma marcha e outra aí. Ficou bom. Diferencial aberto. Manual Locker. Clutted. Acho Manual Locker, o que se encaixa melhor. Aqui dá pra diminuir a qualidade também. Osterius Power Steering. Cara, daí você coloca a maldita Power Steering, o carro piora, né? 221, 218, pneu radial. 222, 226, 228, 226. Então, 190 também. Hard Long Life, 222, e Utility. 221 é o Medium mesmo, que se encaixa melhor nesse carro. 225 aqui. 228. Solid Disk, continua 228. Tá? Tentar aqui melhorar, aqui fazer um ajuste fino aí. É, do carro, né? Solid Disk, dois pistões aqui, pode ser? Vai ficar bem forte o freio. E atrás, disco sólido também. É, vamos ver se eu consigo melhorar. Ó, diminuindo aqui a agressividade da pastilha, eu consegui uma melhora boa aqui. Ficar 25 na pastilha, 233, deu uma melhora legal. Aqui, agora, é ajustar o freio traseiro, né? Não precisa ser tão grande assim. E vamos ajustando ele aqui pra ter a melhor... Melhor equilíbrio aí, entre dianteiro e traseiro, né? Beleza, os freios tá tudo ok. É, vamos... Vamos ver aqui a questão do fundo do carro aqui, né? 226, 231. Acho que vou fazer um downgrade aqui, hein? Não, deixa do jeito que tava, vai. Vamos reinventar a roda, não, que tá bom assim. Diminuir o break airflow? Vai pra diminuir tranquilamente aqui. Colocar 50 aqui, vai ficar bom. 231. Beleza? Aqui, se eu tirar um assento, fica pior. Então, deixa 3 mesmo. 220 e pouco, 231 e pouco. 200, tá? É o prêmio mesmo. 230. 228. Aqui é o melhor, é o prêmio também. 231. 200 e... É, que a direção hidráulica dá uma melhorada leve, né? Só que aumenta o custo do carro demais. Então, não compensa. 237. 233. Tá? Segurança avançada dos anos 50. Ou... A standard dos anos 60. Deixa avançada dos anos 60, vai. Não aumenta tanto o custo, não. Tá bom. 237. Tá aqui. Tá bom. Extensão progressiva. 245. Melhorou pra caramba. Beleza. Aqui resolvi aqui as waybars aqui, que tava dando um aviso ali, né? Agora a altura do carro é a máxima mesmo, beleza? Agora vamos colocar todos os carros aqui no valor que ele recomenda, né? Aí 10k, 10k e 13k ali. Aqui dá até pra dar uma baixada aqui, ó. Colocar 11. Vai vender bem mais, né? 12 talvez. Aí. Pra também não tirar vendas dos outros ali, né? Colocar 12 aqui na vana. Beleza? E aí temos também 2.5, hexapower, mk2, aquela coisa toda, né? Bom demais. Agora eu quero ver aqui como é que vai ser essa questão do facelift aqui, né? Tchau, 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 tchau.